Esta é uma das áreas mais úteis. É aqui que pode subscrever ou cancelar canais e serviços premium com facilidade. Mas não é só. Na sua área de cliente, consulte todas as informações do seu serviço MEL, como os dados de faturação. Tem ainda uma área de ajuda, com vídeos explicativos das funcionalidades da sua TV. Útil, não é? O novo MEL é a sua cara. MEL é outra vida.